Olá, meus amigos e amigas aposentados, pensionistas do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo para você que é beneficiário do INSS, que faz parte do órgão previdenciário. Nós estamos chegando aqui hoje, início de semana, para você que é beneficiário, com uma notícia muito interessante, uma notícia também muito importante aqui para todos vocês que acompanham o nosso canal. Afinal de contas, o INSS confirma duas parcelas de R$ 1.980,00 na sua conta agora. Então, nós vamos acompanhar essa informação, a melhor notícia aí que acaba disso aí nessa semana. Eu tenho informações muito importantes para passar aqui para vocês no vídeo de hoje. Já temos muita gente que já está acompanhando aqui. Eu quero agradecer o pessoal que já está acessando a nossa live, que já está acessando as informações aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. E eu sei que é um assunto aí que interessa muitas pessoas, que todo mundo quer saber, né? O INSS já confirmou, vai pagar essas duas parcelas de R$ 1.980,00 para aposentados, um orçamento que já está aprovado para esses beneficiários, o que significa, né? O que quer dizer que realmente o dinheiro aí vai ser disponibilizado, vai ser liberado para os aposentados. No vídeo de hoje eu vou trazer todas as informações referentes a isso, uma grande notícia para você que é aposentado. Então, eu convido vocês, obviamente, a ficarem até o final para entender que pagamento é esse, da onde que vai sair esse dinheiro e por que que os aposentados vão ter direito agora de receber esse valor, né? Como a gente já sabe, não existe almoço grátis. Então, para o INSS estar disponibilizando esse dinheiro é porque tem alguma coisa muito importante por trás, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para Laura Neves, que está acompanhando o nosso vídeo, José Maurílio, Lucidalva Ferreira, Genil de Leite, Vilma Gomes, José, Lourdes Albuquerque, temos aqui a Cirlei Silva, Nilda Rosa, Francisco Carlos, José Dias, muito obrigado pela presença do pessoal que está acompanhando aqui e, claro, fazer um convite bem rápido. Antes de começar com as informações, quero convidar você, aposentado pensionista, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações de forma 100% gratuita, a gente não cobra nada por isso e você fica por dentro aí das informações todos os dias, tá ok, pessoal? Agora sim, vamos começar com as informações. Muitos beneficiários do INSS vão receber duas parcelas de R$ 1.980,00 em 2023. Muitos não, a grande maioria. Mas calma, esse é o valor mínimo que os beneficiários vão receber, o que significa que alguns beneficiários vão receber ainda mais, um valor ainda maior do que esse pagamento de R$ 1.980,00, caso recebam valores mais altos aí mensalmente do INSS. Nós vamos entender a partir dessa live, de forma simples e direta, de onde é que vem esse valor que você vai receber do INSS no segundo semestre de 2023. É importante deixar isso claro também, né? Afinal de contas, também nós já estamos aí nos aproximando do final do primeiro semestre, então daqui a pouquinho esse pagamento vai chegar na sua conta. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse novo pagamento. Põe na tela. Novo pagamento de R$ 1.980,00 está confirmado. Beneficiários do INSS receberão, neste segundo semestre de 2023, dois pagamentos de R$ 1.980,00. Mas de onde vem este valor? Quem pode receber? O valor é a soma de dois pagamentos que já estão garantidos aos beneficiários do INSS. O 13º salário dos aposentados e o valor mensal de pagamento da autarquia, como aposentadorias, pensões e demais benefícios pagos pelo órgão. Os dois pagamentos aí, eles são diretamente afetados pelo novo salário mínimo de R$ 1.320,00, então é um valor que já vai chegar na conta dos aposentados acrescido, como o valor prometido pelo presidente Lula durante a sua campanha, pelo novo salário mínimo que começa a ser pago aos brasileiros após o mês de maio. Esse novo valor pauta o piso de pagamentos do INSS, ou seja, os menores pagamentos liberados pelo órgão aos seus beneficiários. Dessa forma, quem recebe um salário mínimo do INSS vai ter direito a R$ 1.320,00 de aposentadoria, por exemplo, e mais R$ 660,00 por parcela do 13º salário, somando então um pagamento de R$ 1.980,00 na conta dos beneficiários. Como vai ter duas parcelas do 13º salário, vai somar-se então dois pagamentos de R$ 1.980,00. Digamos aí, em novembro você vai receber o 13º mais o seu salário mensal. Em dezembro você vai receber o seu salário mensal e também a segunda parcela do 13º salário, totalizando dois pagamentos de R$ 1.980,00, né, pessoal? O que dá aí mais quase R$ 4.000,00 para os aposentados do INSS. Para não deixar esse vídeo aqui bem raso, eu vou trazer para vocês quando que o 13º salário vai ser pago para os aposentados. Uma informação aqui que não ainda está confirmada, afinal de contas o governo não se pronunciou referente ao pagamento do 13º, mas a previsão é que a primeira parcela comece no dia 25 de agosto, vai até o dia 8 de setembro para os beneficiários. E a segunda parcela é para começar no dia 24 de novembro e terminar então no dia 7 de dezembro também para esses aposentados, tanto para você que recebe um salário mínimo, quanto você que recebe mais de um salário mínimo também. Essas são as datas aí que vão valer por enquanto, né? Aguardemos aí o próximo pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque muitos aposentados também aguardam a antecipação desse pagamento. Será que vai ter antecipação do 13º, pessoal? Deixa aqui embaixo o seu comentário, é muito importante saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua presença, pela sua visualização. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!